O que é a empresa que tem dado que falar no alto domingo e que pode ser vista como um verdadeiro exemplo de motivação? Nesta empresa, trabalhar muito não significa produzir muito e, por isso mesmo, todos os colaboradores têm as sextas-feiras à tarde livres, com exceção da última sexta-feira de cada mês, que é dedicada ao convívio com os colegas de trabalho e às causas sociais. A medida surge exatamente pela preocupação que temos para com eles. Eu sou daqueles que acho que a discussão em torno das 35, 40 ou 50 horas é uma discussão absurda. Não é uma discussão que se coloca às pequenas e médias empresas, claramente. É uma discussão para outras pessoas e para outros grupos, que não são aqueles que são a grande maioria da economia portuguesa. O que eu quero é ter trabalhadores motivados. E se hoje, muitas das vezes, quando queremos descobrir coisas boas, recorremos aos exemplos do Norte da Europa, da Suécia, Dinamarca, Noruega, e se esses países têm salários elevadíssimos, conseguem ser competitivos e conseguem perceber que trabalhar 35 horas aumenta a produtividade e aumenta o estado de saúde e o bem-estar dos seus colaboradores, porquê é que nós não podemos fazer o mesmo? A Alto Minho TV juntou-se ao grupo de colaboradores da BM Vive e acompanhou uma sexta-feira de convívio. Alegria e boa disposição não faltaram naquela tarde. Apesar de heterogénea, toda a equipa partilha da mesma opinião. O espírito do grupo. Acho que é aquilo que nos torna diferentes e aquilo que nos faz estar onde está. Ficam bons olhos, obviamente. Quem é que não quer ter uma sexta-feira livre por semana, uma sexta-feira ou parte do dia por semana livre para fazer aquilo que me entenderam ou aquilo que precisar de fazer, que não consegue fazer noutras alturas. Claro que está a que ficar com bons olhos. É um orgulho trabalhar na BM Vive? Logicamente que sim. Claro que é um orgulho, por essas razões que lhe falei. É bom. Tem corrido muito bem. Para nós é gratificante. Estamos em espírito do grupo e como vê, dá-nos todos muito bem. Muito gratificante. É um... der-nos essa sexta-feira porque acham que nós merecemos. Isso é muito bom para nós. Motivam a trabalhar mais. Exatamente. Essa experiência é boa. Há situações em que a gente precisa de termos um pouco para nós e a sexta-feira à tarde, esse momento bem me apelhar. Tais como, por exemplo, algumas consultas médicas em particular que a gente tenha que resolver, deixámos tudo para a sexta-feira à tarde e depois as atividades que estamos a desempenhar. Quebra um pouco o gelo entre colegas de trabalho e isso para nós é benéfico. As atividades feitas em grupo são organizadas à vez por cada colaborador da BMVive.